O que você tem a dizer sobre o ano de 2023? O que você quer dizer? O que você tem a dizer sobre o ano de 2023? Sobre o que rapaz? O ano de 2023? A mesma bosta de 2022, não vai mudar nada. Como? Essa ficou mais velha. Mas por que a mesma bosta? Vai mudar o que? A virada de ano lhe deu o que de presente? Fogos. A virada de ano lhe deu nada a ninguém. Vai até aqui. Tomei cachaça, bebi, farrei e estou lavando o carro para amanhã. Começar a trabalhar 5 horas da manhã. Estou com o ano de Deus. Ou seja, 2023 tem que ser de muito trabalho. E a vida só presta com trabalho. Como é aí? Não entendi a vida o que? A vida só presta sofrida. O papai tem que sofrer que não é jovem. Está com 40 anos de gangaia apanhando por dia e noite. Que só só debaixo do foguete. Bebendo água de manhã e comendo meio dia. E o pau comendo no meio de centro. Por que tem que ser sofrida? Por que tem que ser? Se está fácil, está errado ou você é filho de rico. Você é filho de rico? Você é filho de rico? Então pronto, a gente tem que trabalhar, porra. E vai tentar o cão com reza. Vai, sai daqui, suma. Bem que a vida poderia ser um pouco mais fácil, né? Quero vida fácil, não. Quero que ela piore. Era para em 2023 sair um vulcão no Brasil. Para quem mal que não presta, inclusive, eu e você? E agora que o Lula tomou posse? Agora que ele tomou posse, vamos comer picanha. Que é um japonês aí que está fazendo. O aroma do caldo da picanha. Eu voto um corpo daquele, rapaz. Não é nem por questão política, é por questão de honestidade. Tem algum sonho que você deseja realizar em 2023? Que Deus me dê saúde para me livrar de você. Eu vou. Vou. Vou ajudar.